E ser masculino e ser feminino Não tem nada a ver com ser hétero, homossexual Obsexual ou assexual O importante é, em qualquer posição Sendo homem, mulher, negro, índio Criança ou adulto Respeitar os direitos e as necessidades do outro Assim como Da mesma forma, estrangeiros aqui não tem esse problema Muito De etnofobia, o etnocentrismo Há uma tendência humana natural Ao preconceito Nós somos programados pelo cérebro A ter preconceitos Porque é mais fácil A imprensa fala fartamente Os estudos são claros nesse sentido É a parte primitiva do cérebro Que reage com o preconceito E nós civilizamos Ativando regiões superiores Para que depois possamos ver São todos iguais, somos todos iguais Em essência, em direitos E precisamos agir Como seres pensantes E conscientes E não inteligentes apenas Ser inteligente para ser o melhor predador Está no alto da cadeia alimentar Então nós somos apenas um crocodilo Com cérebro Tem gente que se orgulha De ser um crocodilo com cérebro E essas pessoas Quando são presunçosas Não admitem que uma pessoa idealista Seja idealista Amigos, eu acho que é um percentual Expressivo da população idealista Somos, tem essa gana De poder Que os crocodilos têm O que faltam São pessoas de bem Com paixões Com gana De fazer o bem Como essas pessoas têm De fazer o mal Ou seja, o bem para si Não propriamente são perversas, não Não necessariamente Estão fazendo o mal Vou destruir Vou tirar o dinheiro desse povo Não, ele quer o dinheiro para ele Não é que ele queira Tirar do povo, não Mas ele está fazendo isso Não importa Que seja gente pobre Passando fome Essa pessoa não acredita em Deus Essa pessoa é uma ateia Mas uma ateia sem vergonha Uma ateia a mau caráter Porque o ateu honesto Se apresenta como tal Uma pessoa dessa Não pode acreditar no que diz Ou então enlouqueceu Que acontece isso também A pessoa começa Porque vê que é uma forma fácil De ganhar dinheiro Fácil E bastante indecente E depois Ela começa a acreditar No seu discurso Porque é muito doloroso Estar E difícil Exigir-se muita maturidade Estar consciente Enfrentando todos os dias No espelho Eu sou um fila da p*** Fila da p*** não Um sacana Eu sou um escroque Eu sou um excremento humano Aí começa a achar Não, eu sou um homem de Deus Eu sou um ser luminoso Ser luminoso Um f*** Sejamos primeiro É mesmo, amigos E temos que começar Por ver isso dentro de nós Para poder Enxergarmos fora Por que acontece As pessoas serem tão passivas? Porque, por exemplo Falando com uma senhora Senhora Não existe acerto circunflexo Em senhora Vá tomar Minha filha Seja honesta Vá falar o que você queria falar Aí teve uma pessoa Que respondeu depois Deixaram lá Me mostraram Beija-me Veja isso Está ótimo Deixa ela falar o que ela quiser Ela está se entregando Então Teve uma senhora Que eu estava falando Ah, para entrar na mediúnica Não, para entrar na mediúnica Você precisa se desligar Do Da igreja católica Porque assistir palestra Todo mundo pode Mas a reunião mediúnica É um laboratório Mesmo no meio espírita Cardecista convencional Que nós não somos ligados Ao meio espírita Cardecista Com todo o respeito Ao movimento espírita Apenas somos diferentes E mais Para dizermos que somos A mesma coisa Porque não somos Temos muitos itens É só a pessoa nos observar Os estudos aqui de Salto Coente Com todo o respeito O problema é a pessoa A achar que está certa Sozinha Isso é a fascinação Isso é o distúrbio Nós estamos com razão O resto está errado Isso é a presunção De verdade absoluta Como os estudiosos De comparação De religião comparada O dizem Então Essa senhora chegou E estava lá Veio falar comigo Já recebeu a negativa Tinha recebido a negativa Dos esclarecedores lá Não pode Para reunião mediúnica Você não pode Tem outro No meio espírita Cardecista Que eu ia dizendo Nem frequentando Dois centros espíritas A pessoa pode estar Na mediúnica Não é correto É um laboratório Amigos Não, é o seguinte Eu não sou Vamos falar aqui Alguns que trabalham Com laboratório Mas temos aqui Por exemplo Moretti Lá é um laboratório Farmacológico Então Olha Eu sou Eu tenho um Pgd em geografia Então eu gostaria De frequentar O seu laboratório Fazer alguns trabalhos O seu laboratório Aí Moretti vai dizer Eu sei que você já sabe De antemão Né Gicélia Não Gicélia Olha eu respeito muito O seu phd Mas é de outra área Tem gente que é phd Numa área Que quer falar de todas Não pode Eu tenho que fazer Essa função Por isso não sou phd Em coisa nenhuma Para dizer as asneiras À vontade Vocês me corrigirem E canalizar Os que são Os mestres Os phd De outro lado Né Para ficar neutro Não tem inclinações Ideológicas Principiológicas Gnosiológicas Porque tem A epistemologia própria A cada disciplina Do conhecimento humano Então voltando Não tem nada a ver Uma coisa com outra Aí então essa senhora Muito conservadora Muito presa Às tradições Aí é porque Veja bem A senhora é uma pessoa Muito decente Eu reconheço É uma pessoa de bem Mas a senhora é muito conservadora Centrada Está certo Não é Aí eu voltei A senhora é muito conservadora Não quer se desligar Da santa amada igreja Nós respeitamos Continua E frequenta palestras sempre Não tem importância É eu sou uma pessoa centrada Eu resolvi não dizer nada Mas tomara que ela esteja aqui Centrado Não é uma pessoa Que é tradicionalista Está muito comum isso Eu sou uma pessoa centrada Porque eu sou apegada Ao passado Sou uma pessoa centrada É uma pessoa apegada E se ela acha que isso é um valor Ela está engessada Aí é a parte negativa Ninguém é errado Por ser conservador Mas se é conservador demais É pouco inteligente É uma pessoa Presa a regrinhas Pessoas presas a regrinhas São pessoas obtusas Com pouca inteligência Pouca informação E muitas vezes Pouco sentimento Pouca moralidade Porque aí se protegem Nas regrinhas Porque elas sabem Que a cabecinha delas É bem caótica E inclina-se para o que não deve Senão ficar toda presa Nas regrinhas Mas há pessoas conservadoras No sentido de Eu escolho isso Com o sentimento Eu lido com seres Que são clássicos Posso falar A vontade Dos que são conservadores Indecentes Embora se achem Super honestos Porque conhece Os conservadores Como Anacleto Como Eugênio Formais Vocês veem a diferença De eu falando E vem o sujeito Falando depois Inclusive ele é superior a mim Porque eu quero Que um ser superior Fale por mim E não há os que sejam Divertidos E mais extrovertidos Como eu Há Mas nós não estamos Preparados para ouvi-los Entenderam? Agora se a pessoa É certinha Está nas regras Tudo de acordo Com o que a sociedade Manda Menino Porque assim Ninguém fala de você Assim Você passa por menos problemas Facilita a vida Isso é inteligente Pode não ser indecente Mas não é Um valor moral Não é E nós vamos ver isso Com muita clareza Quando chegarmos Do outro lado Nem também é A pessoa que gosta De dizer verdade Para dar uma de honesta Sensei Também não Porque a verdade Dita fora de hora E com as pessoas Inapropriadas É calúnia É difamação É intenção De manipular Pressionar as pessoas E destruir reputações É extremamente desonesto Isso é a prática Das pessoas pérfidas Ou seja Tem gente De um perfil E de outro Com o cara Com o mesmo traço Honestidade Ou desonestidade Nos dois perfis E Disse ele Eu acho Abertura Abertura